Fala galera, acho que é a antena área, trazendo pra vocês mais um vídeo falando sobre Bleach Blood War Galera, mostrando mais algumas informações aí vazadas sobre o game Então vou tá passando tudo pra vocês, achei um site também com algumas imagens que são bem ilustrativas E dá pra entender bastante coisa do game por essas imagens, vou tá mostrando também aqui nesse vídeo Então vem comigo galera, já deixa o likezão e não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer E se você não é inscrito, se inscreva no canal amigo, porque eu vou trazer muito vídeo de vocês aí pra vocês né, de Bleach Blood War Galera, lembrando que o game vai ser lançado este mês de maio, segundo lá a galera que tá administrando o game né Segundo eles, o lançamento vai ser agora em maio, tem até banner de lançamento Então acredito que vai dar tudo certo e o lançamento realmente vai acontecer nesse mês Já temos o que, mais uns 20 dias desse mês pela frente Acredito eu que talvez na próxima semana, a finalzinha da próxima semana talvez, já tenha um lançamento Entendeu? Porque o mês de maio já tá praticamente aí caminhando pra metade Então não vamos ter assim muito tempo pra poder tá enrolando pra lançar esse game né Não sei quem vai lançar no último dia né, mas também pode acontecer, mas tomara que não Vamos lá galera, vamos lá Aqui temos algumas informações Esse HowWise aqui né, tô aqui no Discord oficial tá, do game Mostrar uma coisa ó, melhor healer pelo que aparece na gameplay né Ele comentou aqui né, falando da gameplay Que aparece esse healer aqui, é um healer bem bacana Aí ficou falando aqui né, da jogabilidade lá no tailandês Não sei se vai vir da mesma forma aqui para o global tá Aí fala um pouquinho sobre os personagens, fala que tem vários outros personagens healers muito bons Tá, que a galera vai investindo E ele pegou a galera e postou algumas imagens Isso que eu achei bem interessante Então ele postou isso aqui pra gente Você pode ver quem tá no idioma aqui ó, o tailandês E aqui a gente já pode tá dando uma olhada nos personagens Nenhuma novidade aqui com relação a personagem em si Você pode ver aqui ó, que temos a Rúquia Só que aqui na cartinha dela galera, já dá pra ver alguns detalhes Tá vendo aqui ó, tem esse símbolo aqui em cima azul Parece tipo uma parada de gelo, não sei Temos aqui as estrelas ó, um, dois, três, quatro, cinco estrelas Tá vendo, cinco estrelas aqui Temos aqui um símbolo de SR abaixo Aqui é Rooker Student E este símbolo aqui também, como se fosse uma healer né galera Alguma coisa relacionada a isso Diferente aqui do íntimo, que é um R né E temos aqui uma espada né, uma Zampato Aí também aqui quatro estrelas, tá vendo a diferença Aqui já temos uma parada meio que voltada pra uma chama azul né E defesa, e novamente se repete aqui Se repete, se repete Pode ser que tenhamos quatro tipos de categoria Seria o tanque, talvez um atacante Um tipo, uma habilidade Um outro healer Pode ser que seja, tá Isso aqui é só uma imagem Então a gente não tem como tá Tirando todas as conclusões Mas temos aqui uma Jade Esverdeada aqui em cima E aqui o nosso Gold normal Aqui embaixo você vê as categorias também galera Parece ter classes aqui ó Essa aqui talvez seja de gelo né, alguma coisa assim Ou a classe de vento, ou a classe de água Temos essa classe aqui também vermelha Temos essa classe verde E aqui aparentemente seria Acredito, água, fogo, vento E talvez aí um Dark e um Light Pode ser que seja, tá vendo aqui Temos essa imagem que dá a entender algumas coisas Aí a gente parte pra essa outra imagem galera Novamente aqui você perceber Nós temos aqui as mesmas coisas Tá vendo, as mesmas categorias aqui ó O Foguinho Azul Temos aqui já essas partes Só que aqui você nota Que temos um Uma Inoue galera A Inoue aqui tá Uma, duas, três, quatro, cinco SSR E temos o Itigo aqui também ó SSR Este Itigo aqui ó É o Itigo R Olha a roupa dele A primeira Zampacto que ele tem lá né Assim que ele pega os poderes da Hulk Diferente dessa aqui tá galera Diferente dessa De passar Pode botar aqui calma aí Diferente dessa imagem aqui né galera Que ele já tá com aquela outra roupa Quando ele vai pra Soul Society E temos aqui outros personagens Basicamente as mesmas categorias Aqui embaixo como você pode ver E temos também aí É no caso né Essa Inoue também SSR E aqui o Ishita também SSR Vamos passar pra cá Já aqui mais abaixo A gente pode ver galera Uma parada bem interessante Repetições de personagem Ou seja galera O que isso quer dizer pra gente aí no caso né Acredito eu que a gente vai precisar pegar repetições do mesmo personagem Talvez pra poder aumentar as estrelas Porque não faz sentido você pegar um personagem E ter várias repetições dele Qual faria o sentido né De ter essas repetições Talvez pra subir a categoria do personagem Ou as estrelas do personagem Pode ser ou usar o personagem como food Pra alguma coisa Mas isso aí A gente vai ter certeza Quando realmente aí chegar Mas aqui temos personagens aqui diferenciados A Charlotte Tá vendo aqui ó Bem bacana Esse personagem também que não tinha Lá no Blitz Então alguns personagens diferenciados aí Vamos ver aqui Passando aqui para o site Galera Esse aqui é um site que eu achei tá Blitz Blood War Não sei se seria o site oficial Porque eu entrei no Facebook E não achei o site oficial Ele manda pra uma página que não abre Então Mas porém Contudo Olhando as imagens Nesse site A gente tem Muita semelhança Aqui já temos ó Apple Store né Aparentemente vai ter também E a Google Play Só que Galera É como dizer assim Só que ainda não tem o link né Pra poder baixar Você clica aqui e não dá em nada Aqui algumas imagens Que vão passando aqui ó O que que eu fiz? Não dá pra poder ficar vendo O que essas imagens Ficam passando aqui Horrível pra ver Aí eu peguei Separei as imagens aqui ó Vai ficar mais fácil Então vamos pra primeira imagem Aqui temos a Hulk Aqui Resounding Souls né Aí ele vai mostrando aqui Galera Já mostra um pouquinho Tá vendo? Aqui o Mayuri Ele seria que tipo de luz né Aqui a gente tem um Bônusinho da luz aqui Ativado Temos aqui a formação né 4 1, 2, 2, 4 Ou 2, 2, 1 Tá vendo aqui ó Mesma formação do lado de cá Aqui temos alguns Hollowzinhos aqui ó E o Mayuri Lançando aqui a sua Bankai Beleza? Bem interessante E aqui conseguimos ver também galera Heroes Backpack Summon Fullbringer Soulslayer Kido Tá vendo aqui ó Bem interessante Challenge Experience Caracula Se eleitei Enfim Tem várias coisas aqui Acredito eu que o game vai estar Vindo em inglês galera Acredito eu tá Mas no Discord Tem uma aba de Brazilian né Ou seja Uma aba pra brasileiros Então talvez Há uma possibilidade De algum momento Vim um idioma português Não sei Isso aí galera Só É no caso aí Uma Uma observação Pelo fato do Discord Ter a parte lá de português né Passando pra outra imagem aqui galera Nós temos essa imagem aqui Já dá pra ver mais Alguma coisinha ó Aqui temos o Aizen O game também aqui ó Outros personagens Esse personagem aqui Que não tinha lá né Foi adicionado aí Os levels aqui Aparentemente aqui Mudaram algumas coisas Estágio Aqui pode ser que você esteja subindo estágio Tá Arcel Cannon Tem o Wave Aqui é o Wave Onda 18 Pode ser ó Temos um bônus aqui ativado Não sei qual seria esse bônus Se você está utilizando todos aí Ou quatro né Aqui temos o bônus aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco Ou seja Está usando os cinco Elementos diferentes né Pode ser que sugere um bônus Melhor pra gente aí Isso aí é só Uma observação aqui da imagem Tá galera Observação Da imagem Vamos botar aqui ó Real Time né Bacana aí pra caramba Aí temos essa outra imagem aqui Já aparece o Urahara pra gente E aqui nós temos a imagem Da parte da formação Galera A parte da formação Aí no personagem aqui A gente já pode ver ó O personagem com uma estrelinha de 13 Está vendo Ichigo aqui também 13 Todo mundo com 13 estrelinhas Aqui não sei o que você queria dizer Mas Aqui temos uma formação Bem interessante também Ichigo aqui Bankai né Biaco Aqui empate Wizen aqui E temos aqui nele Elzinha Já mais crescida Como dizer assim né Mais grandinha Temos aqui a Line Up E aqui a gente pode ver ó Tap to Dispatch Que pode ser tipo uma habilidade Pra ser colocada E aqui temos a parte É do bônus né HP e ataque ó Fuse 1 e 2 Pode ser pelo fato de estar ativado aí Com um Dark Com dois aqui Light né Pode ser que seja isso E aqui a formação O Power E aqui alguns personagens Que a gente pode estar vendo aqui ó Acredito eu que não tenha muita novidade Nessa parte pelo menos aqui Sem muitas novidades Todos os personagens Acredito que já estão Aí na No Bleach Mortal Soul Menos Esse aqui tá Esse SR aqui Mas o resto aqui Acredito que esteja Tudo igual E pra última imagem aqui Galera Mas não menos importante Nós temos aqui a imagem do Toshiro aqui né Popular Characters E temos a Yorui Galera Lindíssima aqui Tá Aí temos aqui a Arma Aqui não sei se é brasão Aqui temos No caso Uma roupa O capacete Não faz muito sentido Esse capacete pra ela Tudo bem E duas Aqui esse pergaminho né Aí mostra aqui Três estrelas Só que três estrelas Rainbow Galera Pode ser aí Que seja a parte Dela tá Upando o personagem Temos a Unohana Aqui Ai meu Deus do céu Quero ver a Bankai Da Unohana Aí aqui galera Nós temos Train E Learn Talento Tá vendo Então aprender talentos E aqui quando a gente Cai pro lado de cá A gente tem O Power Geral O Level De 100 A 340 Aqui essa arminha Quer dizer então Zanjutsu né Bem interessante Asensão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ataque, HP Defesa E Speed E temos aqui As 4 habilidades Da personagem E o Level Up Bem bacana galera Bem bacana Quick Remove Aqui ó A gente já vê Um botãozinho de Rebirth Quer dizer que a gente vai Poder tá tirando as coisas Do personagem Um botãozinho de Bloqueio Ou seja O que dá pra ver aqui galera Que eles mostraram Pelo menos Nesse site São algumas imagens Tá E com essas imagens A gente já consegue tirar Algumas conclusões Porém galera Somente quando o game lançar Que a gente vai Vai ter certeza De tudo Que eu tô falando aqui Tá Aqui tudo é apenas Pontos a serem observados Que eu notei nas imagens Tanto nessas imagens Quanto nas imagens Compartilhadas lá No Discord Pela galera Então eu vim pegando Um pouquinho daqui Um pouquinho dali E formei esse vídeo Pra vocês Que eu acho interessante A gente já tá Desenvolvendo um certo Tipo de conteúdo Até mesmo atraindo O público Pra poder já Dar uma olhada nesse jogo Eu estou muito Assim muito animado Com o jogo Pelo fato De ter Mesmo que tenha Pego assim A data base Do Bleach Mortal Soul Na parte estrutural De personagens Tá A parte estrutural De personagens Basicamente É a mesma Tá Questão de imagem Do personagem A gente tá vendo aqui Figurazinha aqui O Sports Trade Galera Basicamente Essas partes De personagens É copia e cola Não tem um minto Pra vocês disso não É copia e cola Mas o resto Todo do game É diferenciado Só resta agora saber Se as habilidades Vão ser as mesmas Ou vão ser diferenciadas Eu acredito Que vão ter Habilidades diferentes Tá Acredito que não vão ser As mesmas habilidades Então Vamos ter aí Uma inovação Nessa parte de formação Vai ser totalmente diferente Também Do que é No Bleach Mortal Soul Porque a gente tem aqui Cinco personagens Pra serem colocados Não seis Já muda muita coisa E essa parte também Aqui de subestrela De trainer Talento Enfim Tem muita coisa Pra aprender sobre o jogo É assim que lançar Assim que tiver informação Da data de lançamento Oficial Eu trago um vídeo Falando pra vocês E galera Lançando A gente vai jogar isso aqui Pra caramba Que eu tô muito animado Pra ver o Nohana Bankai O Bankai do Urahara Yamamoto Ai meu Deus do céu Não quer nem imaginar Nem imaginar Bankai Da minha linda E maravilhosa Yorowitch Não dá Não dá Enfim Se você gostou Curtiu aí O conteúdo Dá aquele likezão Se você não deixou lá no começo Porque se você apertar de novo Vai tirar Então se você já deixou o like Tá tranquilo Se não Dá esse like aí Dá essa moral aqui pro canal Custa nada E se você não é inscrito Se inscreva no canal Que eu vou estar acompanhando De perto O lançamento disso aqui Já tô tentando Entrar em contato Com desenvolvedores Dar uma desenrolada Tá um pouquinho difícil Mas eu vou tentar Beleza E qualquer outra informação E qualquer outra novidade Eu trago pra vocês E é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau